Recentemente fez 10 anos da contratação do Jeromel. Foi agora, no final do ano passado. Então, 13 para 23. Essa é a contratação que tu mais te orgulha na tua carreira de executivo? Eu acho que ela é uma contratação muito autoral. Talvez por isso o meu orgulho. Eu sempre penso que contratar jogador é cada vez mais um processo coletivo. Não é o executivo que contrata, é uma equipe de pessoas. Pessoas que te validam, que são os presidentes, os seus superiores. As equipes de análise de mercado são cada vez mais fundamentais em todo o processo. Mas, às vezes, o executivo tem. E eu enfrentei algumas situações em outros clubes, em que eu cheguei e as equipes não estavam bem estruturadas. O Grêmio sempre teve grandes analistas de mercado. Mas a contratação do Jeromel tem uma história muito autoral minha. Eu conto essa história, eu já te contei várias vezes. É muito boa essa história, essa história é ótima. Eu assinava uma revista internacional de futebol. Naquela época não era tão comum terem revistas, publicações internacionais à disposição. Eu acho que em 2013, só um mínimo parênteses, hoje a gente tem muito mais acesso. Aumentou de uma forma vertiginosa o acesso a jogos. Cara, a gente tem o Campeonato Saudita passando para nós. Então, mesmo que fosse o alemão, não era um alemão num time não tradicional, não era o Bayern. E tu tem razão. E aí, quando eu pego essa revista, que era uma revista que eu assinava e tinha a revista, a capa é o Jeromel, jogando na Alemanha. E me chamou a atenção do zagueiro brasileiro, magro, alto. Nunca tinha ouvido falar dele. Nós precisávamos de zagueiro. Eu fui olhar a matéria, ele tinha uma história de ter saído do Brasil muito cedo. Ele é base do Palmeiras, se eu não me lembro. É, ele vai para Portugal, de Portugal para a Alemanha. E aí, havia alguns detalhes interessantes. Ele tinha participado de dois projetos de rebaixamento, né? Que era na Alemanha. E aí, muito jovem capitão do time. Isso me chamou a atenção. Como é que um brasileiro vai para a Alemanha, que não é fácil, né? Vira capitão tão jovem. E ele jogava de uma forma espetacular em dois times que tinham caído. Quando eu chego para o presidente Fábio Koffing, eu falo para ele, né? Se ele me chamava de intelectual, né? Porque ele dava apelido para as pessoas. O meu era o melhor, né? Claro que tinha um contexto irônico aí, mas ele me chamava de intelectual pela maneira que eu gostava de falar e tal. E o fato de ser advogado, enfim. Ele tinha essa brincadeira comigo. Ele fecha a porta e diz assim para mim, intelectual, como é que eu vou trazer um zagueiro desse? Foi rebaixado duas vezes. E com esse nome, Jeromel... Nome de remédio, me lembro que falavam isso. Obviamente que o presidente Fábio Koffing sempre foi um homem que conhecia futebol. Aprendi muito com ele, assim. Ele tinha uma visão para as coisas, né? E naquela época a gente fazia os vídeos ainda no DVD. Parece mentira, né? São 10 anos. O cara é 10 anos. Hoje qualquer um tem no celular ali uma plataforma. O Wisecout, né? É, isso que todo mundo tem. Assina, né? E aí quando nós olhamos naquela TV na sala dele, eu me lembro da sala dele, ele olhou e disse, não, não, esse zagueiro tem muito recurso, é muito bom jogador. Pode ir atrás, né? Aí claro, tem várias histórias aí depois laterais, né? De gente que descobriu e tal, mas muito do olhar dele. E dessa sorte, perspicácia minha, né? De identificar ali. Mas o que foi mais legal é quando o Jeromel vem a Porto Alegre. Quase seis meses antes da gente oficializar. Só um parêntese. Diz a lenda que ele estava acertado com o Atlético de Madrid. É, eu não sei. A gente fez uma grande negociação, porque a gente já tinha feito um pré-contrato. Ninguém sabia e não vazou nada, porque era importante não vazar. Isso demandou pessoas que foram à Majorca, depois ele voltou, ele teve reunido comigo num bar, que nós fechamos um restaurante de um amigo meu, para ele poder acessar lá, onde a gente acertou os últimos detalhes. Foi uma coisa bem, porque quando os clubes europeus querem assediá-lo, eles já tinham para contrato com a gente. E eu me lembro que o Pedro chega no restaurante, aquele jeito dele, é um cara muito simples, né? É, parece um vendedor de Barça, assim, de corretor de seguro. Muito inteligente, um cara com a personalidade... Eu já percebia claramente que ele seria um capitão do Grêmio, assim, porque ele tinha uma personalidade muito grande. E aí, quando eu me lembro, quando a gente sai da reunião, tomamos café, acertamos tudo, ele sai caminhando, aquele jeito dele, eu pensei assim, esse cara caminha assim, cara, tão desengonçado. O que eu vou fazer com esse cara? Agora eu já contratei. É, do dela, tá com o negocinho. Vai, tá? E aí? Bom, então foi um negócio muito legal, eu acho que teve muita autoria nisso. Não tem uma hora que ele chega e o Koffi fala, tia, Rui, magro desse jeito mesmo? Ah, tem muitas lendas, né? Mas eu não sei se a memória não me trai, mas eu acho que ele estreia fazendo um gol contra. Foi a vez, um gol contra. De condição Luiz, alguma assim. E pouca gente sabe, o Jeromel, durante muito tempo, ele não era nem relacionado. No Grêmio? Isso. Já. E ele era o primeiro a chegar no vestiário e o último a sair, sempre fechando com os atletas, com os companheiros. Então, cara... Porque se eu já tá passando mesmo ao futebol, assim. É, ele sofreu um pouco no início, até esses dias eu vi um podcast dele falando que o treinador perguntou se joga onde? Em qualquer lugar, o que era jogar. Então, sempre foi um cara, aliás, era uma marca daquele grupo, né? De jogadores que tinham uma capacidade de sacrifício em nome do todo.